Música Tu sabe a verdade, pode corroer Tu corre, se esconde, é sempre você Soz a nossa vida, jogando o seu jogo Acorda pra vida e viva de novo Então vai Stop complaining about your life Hey, hey You unbelievable Hey, hey You wanna have it all Hey, hey Have everything you want Stop complaining And say what you want Open your eyes Don't believe in your life Try to stop complaining about your life You want a new house You want a new car Na verdade, isso vai durando all you want Just so super, I don't care, I don't know You have everything what the others have known Já falo pra pensar nas coisas que tu tem Tem medo pra dar, mas não dá pra ninguém Tu olha pra frente, não olha pro lado E é claro que assim tu não vai respeitar Tu sabe a verdade, pode corroer Tu corre, se esconde, é sempre você Soz a nossa vida, jogando o seu jogo Acorda pra vida e viva de novo Então vai Stop complaining about your life Hey, hey Hey, hey You unbelievable Hey, hey You wanna have it all Hey, hey Have everything you want Stop the complaining And say what you want Open your eyes Don't believe in your life And try to stop the pain About your life Hey, hey You unbelievable Hey, hey You wanna have it all Hey, hey Hey, hey Have everything you want Stop the complaining And say what you want Open your eyes Don't believe in your life And try to stop the pain About your life Hey, hey Hey, hey Hey, hey You unbelievable Hey, hey Hey, hey Hey, hey Você é inacreditável Você é inacreditável Você é inacreditável Ei, ei Você é inacreditável